A BMW do Brasil confirmou no final de janeiro de 2018 o lançamento do seu novo SUV compacto BMW X2 no mercado nacional. O modelo estará nas concessionárias da marca a partir de março, com preços que ainda não foram divulgados, mas se especula que estarão entre R$ 230 mil para o modelo de acesso, chegando a R$ 270 mil nos modelos top de linha. Com tais valores, o BMW X2 enfrentará concorrentes na faixa do Audi Q5 e Volvo XC60, que são SUVs intermediários com tração integral, e na mesma dimensão você terá o Jaguar E-Pace, também na faixa de R$ 230 mil. O novo BMW X2 fica posicionado acima do X1, que atualmente é vendido entre R$ 190 mil e R$ 230 mil, e abaixo do X3, que começa em R$ 310 mil. O novo BMW X2 chega importado em duas versões, S-Drive 20i GP e a nova S-Drive 20i M Sport X. Nos dois casos, o motor é o 2.0 de 192 cv, associado a uma transmissão automática Steptronic de 8 marchas. Lembrando que, sendo versões S-Drive, não haverá, pelo menos no início de comercialização, opção de tração integral. Com tal conjunto propulsor, o SUV acelera de 0 a 100 em 7,7 segundos. Ele virá em todas as versões com farol Full LED, assistente de estacionamento, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, Head-Up Display, que é o sistema que projeta informações no para-brisa, central multimídia com tela de 8,8 polegadas, sensível ao toque. Em termos dimensionais, o X2 é um pouco maior que o Honda HR-V, que mede 4,30, o X2 mede 4,36, tem um entre-eixos de 2,67 e ele tem 1,82 de largura. O BMW X2 é apresentado como um cupê, apesar de não oferecer opção de carroceria de duas portas, apenas versões de quatro portas, e ele adota o mesmo padrão estético dos BMW X6 e X4, trazendo referências de design inspirado no DNA de modelos cupês clássicos da marca, especialmente o BMW 2000 CS e o 3.0 CSL. O aspecto da carroceria é bem volumoso, ele traz também muitas referências de um modelo muito conhecido, no caso o X1, com o qual, inclusive, ele compartilha a plataforma UKL2 de motor transversal e tração dianteira. A diferenciação em relação ao X1 se dá pelas formas e principalmente pela estética. Os faróis também são novos, são de duplo círculos, mas vocês podem observar que esses faróis são mais estreitos na parte inferior do que na parte exterior, então isso dá uma visão um pouco mais concentrada para o novo BMW X1. Uma outra novidade também é a identidade corporativa da marca, no caso do X2, ele adota uma grade de duplo rim invertida com a parte inferior mais larga. É a primeira vez que a BMW adota esse tipo de posicionamento, que segundo a marca, ele confere ao BMW X2 uma aparência mais ampla, mais distintiva e também mais esportiva. As versões mais top de linha trazem faróis e lanternas traseiras de LED. Importante considerar que como o BMW X1 adota a mesma plataforma do X2, então nesse caso do X2 ele tem exatamente a mesma distância entre eixos, porém os balanços são mais curtos, então ele tem uma aparência um pouco mais compacta e na traseira também um pouco mais baixa, porque as lanternas acabam invadindo mais a tampa do porta-malas. No caso das laterais, o BMW X2 ele traz rodas de 19 polegadas nas versões mais sofisticadas, principalmente na versão M Sport. No caso do interior do BMW X2 ele traz uma série de novidades, principalmente um novo sistema de informação e entretenimento com tela tátil de 6,5 polegadas, mas ele traz também a possibilidade de um red-up display, que é aquele sistema que faz uma projeção holográfica de informações na campo de visão do motorista. Vocês estão vendo aí o interior com múltiplos comandos ao lado da alavanca de transmissão step-trônica, e aí os comandos de seleção de modos de condução. Sendo uma versão de tração dianteira, você tem livra espaço para colocar uma série de porta-objetos. Ele vem nessa versão que está sendo mostrada aí, no caso, uma M Sport, com um padrão de acabamento que normalmente é visto nos modelos M da BMW. Em termos de espaço interno, não diferencia muito em relação ao BMW X1, até mesmo porque a distância entre eixos é a mesma, e vocês podem ver, ele conta aí com saídas de ar para o banco traseiro e múltiplas possibilidades de porta-malas, inclusive esse porta-malas tem até 470 litros, quando a segunda fileira de bancos está em sua posição convencional. Nas versões topo de linha, ele conta também com uma possibilidade de fechamento e abertura elétrica da tampa do porta-malas, que facilita bastante a utilização do carro, principalmente quando você está com muitas bagagens e você está chegando do supermercado, basta um gesto na parte inferior da carroceria que você tem a abertura da tampa do porta-malas. Então esse aí é o novo BMW X2, chega nas concessionárias brasileiras a partir de março.